Olha, muita gente se pergunta como será a economia do país em 2019. Um boletim divulgado pelo Banco Central apresentou o resultado otimista de pesquisadores e economistas de instituições financeiras do cenário econômico no Brasil neste ano. 2019, novas metas, novo governo. O ano que se inicia traz a expectativa de recomeço em vários sentidos para o país, principalmente financeiro. O brasileiro tem na ponta da língua onde a economia pode melhorar. A população trabalhadora hoje em dia está precisando de um pouco mais de renda para conseguir se manter. Eu sou contra eles mexerem na Previdência porque eles vão mexer no salário do pobre. Eu acho que eles têm que diminuir o salário dos deputados, dos juízes. O cenário econômico do país encontrará desafios, tendo em vista a condição atual. O processo de recessão é mais lento para a recuperação. Vamos comparar o Brasil a uma empresa. A gente está com desequilíbrio de contas, ou seja, a empresa está dando prejuízo. A empresa não está conseguindo vender tanto. Então nós temos redução de consumo. Se eu não vou vender, eu não vou produzir. Então o país está nesse momento. Como reverter isso? Tem dois pontos que são importantíssimos, que é a mudança, a alternância de poder, que traz uma positividade para o mercado. E a gente tem a questão da perspectiva de melhorar, de estabilizar as contas públicas. A possibilidade da recuperação da economia neste ano não é apenas uma expectativa da população. Segundo dados divulgados pelo boletim Focus, há uma previsão do crescimento da economia neste ano no Brasil de 2,55%. De acordo com o relatório divulgado pelo Banco Central, o crescimento irá refletir em vários setores, podendo aumentar assim a perspectiva de vagas no mercado de trabalho. Eu acho que consumo como um todo, setor de serviço, as possibilidades de privatizações que estão aí sendo mencionadas, vão trazer maior competitividade. Com a redução do desemprego, as pessoas, mais pessoas empregadas, a gente vai ter um aumento da massa salarial. Com o aumento da massa salarial, a gente prevê que é aumento do consumo. Embora a notícia seja positiva, o momento exige cautela com as finanças. Qual é a postura do brasileiro, das pessoas nesse momento? Cautela. Cautela e acompanhar o mercado. Não é porque eu acho que amanhã o emprego vai melhorar, que eu vou sair gastando, não é porque as promoções estão acontecendo, que agora vai ter um aquecimento do consumo, que eu vou sair comprando. Vamos ter mais cautela, guardar dinheiro, esperar o momento vir e ter um otimismo, mas um otimismo cauteloso. Obrigado.